Portal Forrozão do Madeira É cachorro amarado e até comer Só não ouvir mexer Só não ouvir mexer O vosso é bom, quando a sede tá lotada Quando o gravão do som, tá estremecendo o telhado Poeira levantando, todo mundo dançando O cantor agitando, foi vai até de manhã É cachorro amarrado e é pergumento Cachorro amarrado e é pergumento Só o love mexendo, só o love mexendo É cachorro amarrado e é pergumento Cachorro amarrado e é pergumento Só o love mexendo Só o love mexendo É cachorro amarrado e é pergumento Só o love mexendo Só o love mexendo É cachorro amarrado e é pergumento Só o love mexendo Só o love mexendo Só o love mexendo Só o love mexendo Não fique aí parado, caia nesse pozão Forro com o dedo bom, balão esperadão Não fique aí parado, não se canse de dançar Arrasta o pé no chão e comanda a Maringá Vem com a mamãe, bebê! Você é para Maringá! E hoje tem forró, lá no interior Já convidei minhas amigas, vamos tocar o terror O povo é animado, é tudo de primeira Quando toca o forró, o povo cai na bagaceira Comprei uma beca, meu sapato é do bom O solado é de primeira, pro negócio ficar bom Trabalhei um mês inteiro, arrumei um bom dinheiro Comprei tudo que eu queria e caí na bagaceira Dei um trago no cabelo, abastece minha rabeta No forró eu vou chegar Seja com o lorinho moreno, tudo vai valer a pena Hoje o bicho vai pegar Não fique aí parado, caia nesse pozão Forró com o dedo bom, balão esperadão Não fique aí parado, não esquece de dançar Arrasta o pé no chão, faz a poeira levantar E hoje tem forró, lá no interior Já convidei minhas amigas, vamos tocar o terror O povo é animado, é tudo de primeira Quando toca o forró, o povo cai na bagaceira Dei um trago no cabelo, abastece minha rabeta No forró eu vou chegar Seja com o lorinho moreno, tudo vai valer a pena Hoje o bicho vai pegar Não fique aí parado, caia nesse pozão Forró com o dedo bom, balão esperadão Não fique aí parado, não esquece de dançar Arrasta o pé no chão, faz a poeira levantar Não fique aí parado, caia nesse pozão Forró com o dedo bom, balão esperadão Não fique aí parado, não esquece de dançar Arrasta o pé no chão, vem com a mana manigã Portal Corazão do Madeira Seba na manigã Segura o foguete, menino E vem, vem, vem Festa lá no interior Me chama que eu vou Festa lá no interior Me chama que eu vou Eu vou, eu vou De canoa de aberto ou de motor Eu vou, eu vou De canoa de aberto ou de motor Chegando lá, vou pegar uma novinha E é comigo que ela vai amanhecer Chegando lá, vou pegar uma novinha É no salão que ela vai enlouquecer Eu vou, eu vou De canoa de aberto ou de motor Eu vou, eu vou De canoa de aberto ou de motor Eu vou, eu vou De canoa de aberto ou de motor Pesta lá no interior, me chama que eu vou Pesta lá no interior, me chama que eu vou Eu vou, eu vou, de canoa, de aberto ou de motor Eu vou, eu vou, de canoa, de aberto ou de motor Chegando lá, vou pegar uma novinha E é comigo que ela vai enlouquecer Chegando lá, vou pegar uma novinha É do salão que ela vai enlouquecer Eu vou, eu vou, de canoa, de aberto ou de motor Eu vou, eu vou, de canoa, de aberto ou de motor Eu vou, eu vou, de canoa, de aberto ou de motor Eu vou, eu vou, de canoa, de aberto ou de motor Eu vou, eu vou, de calor, de aberto, de motor Eu vou, eu vou, de calor, de aberto, de motor Eu vou, eu vou, de calor, de aberto, de motor Portal Boazão do Madeira Final de semana chegou pra adorar Pego meu caboclo e vou balançar Se bora pro ponto, o recreio tá lá Tem música ao vivo pra gente dançar Balança do barra, o céu balançar Segura o caboclo e começa a dançar É mestre daqui, é bola pra lá É bola ao som da banda Maringá Vai ter beiradão, tô convidando, vem pra cá Vai ter beiradão, vem com a banda Maringá Vai ter beiradão, tô convidando, vem pra cá Vai ter beiradão, vem com a banda Maringá Final de semana chegou pra adorar Pego meu caboclo e vou balançar Se bora pro ponto, o recreio tá lá Tem música ao vivo pra gente dançar Balança do barra, o céu balançar Segura o caboclo e começa a dançar É mestre daqui, é bola pra lá É bola ao som da banda Maringá Vai ter beiradão, tô convidando, vem pra cá Vai ter beiradão, vem com a banda Maringá Vai ter beiradão, tô convidando, vem pra cá Vai ter beiradão, vem com a banda Maringá Final de semana chegou pra adorar Pego meu caboclo e vou balançar Se bora pro ponto, o recreio tá lá Tem música ao vivo pra gente dançar No balanço do barra, o céu balançar Segura o caboclo e começa a dançar É mestre daqui, é bola pra lá É bola ao som da banda Maringá Vai ter beiradão, tô convidando, vem pra cá Vai ter beiradão, vem com a banda Maringá Vai ter beiradão, tô convidando, vem pra cá Vai ter beiradão, vem com a banda Maringá Vai ter beiradão, tô convidando, vem pra cá Vai ter beiradão, vem com a banda Maringá Vai ter beiradão, tô convidando, vem pra cá Vai ter beiradão, vem com a banda Maringá Vai ter beiradão Foi temperatão Foi temperatão Portal Molozão do Madeira Isso é banda, Maringá Não tem coisa melhor que festa no interior Oh, 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 oh Não tem coisa melhor que festa no interior Oh, 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 oh O barco vai lotado O solzão mudado A banda agitando E o piseiro é dobrado No cantor agitando Todo mundo lançando Solta o foguete Avisa que nós tá chegando Segura o foguete, menino Agora vem assim, oh Oh, 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 oh Não tem coisa melhor que festa no interior Oh, 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 solta o foguete que a mariga chegou Oh, 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 não tem coisa melhor que vés lá no interior Oh, 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 solta o foguete que a mariga chegou Não tem coisa melhor que vés lá no interior Oh, 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 oh Não tem coisa melhor que vés lá no interior Oh, 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 oh O barco vai lotado, o solzão voltado A banda agitando e o piseiro é topado Todo mundo dançando, com o cantor agitando Solta o foguete, avisa que nós tá chegando Segura o foguete, papai Oh, não tem coisa melhor que festa no interior Oh, solta o foguete que a mariga chegou Oh, não tem coisa melhor que festa no interior Oh, solta o foguete que a mariga chegou Portal Corrozão do Madeira Vem dançar, vem dançar, vamos ver a mariga Eu nasci miserioso, me criei nesse rio Por essa beirada, correndo no sol Jogando tarrafa, pescando de anzol Logo bem cedo, cuida a paz do gato Tirava o leite e ia pro roçado E assim era a minha rotina Não era fácil, mas me divertia Oh, que saudade, que saudade lá no interior Oh, que saudade, que saudade no sentido do meu amor Oh, que saudade, que saudade lá no interior Oh, que saudade, que saudade lá de casa que eu estou Eu nasci no interior, me criei nesse rio Por essa beirada, correndo no sol Jogando tarrafa, pescando de anzol Logo bem cedo, cuida a paz do gato Tirava o leite e ia pro roçado E assim era a minha rotina Não era fácil, mas me divertia Oh, que saudade, que saudade no interior Oh, que saudade, que saudade no sentido do meu amor Oh, que saudade, que saudade lá no interior Oh, que saudade, que saudade lá de casa que eu estou Semana Maria Portal Forrozão do Madeira